o seu evento, a sua festa, o seu show, basta entrar em nosso portal www.fuzuenatv.com.br e hoje tem promoção, é DVD do Metallica, tá de bobeira? Entra lá e responde qual clipe você quer assistir aqui no Fuzuena TV, é muito fácil, né? Agora chega de papo, chega de promoção e vamos para a segunda matéria em ritmo de carnaval, é? Um evento maneiríssimo na Praia do Pepe, Barra da Tijuca, Sunset Beach, mostra aí pra galera. Praia da Barra, Posto 2, quiosque do Pepe, auge do verão carioca, tá rolando um evento chamado Sunset, que mistura música eletrônica com samba, e tudo isso gratuito. Fuzuena TV? Vem ver! O entardecer de sábado no quiosque do Pepe é uma festa com carnaval e muita música eletrônica. Quem deu início a essa mistura e esquentou a galera foi a bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Quero dizer que isso tem a cara do Rio de Janeiro, né? Praia, samba, a tardinha, a cerveja gelada, gente bonita. Isso é o nosso Rio de Janeiro, né? Olha, te confesso que eu fiquei encantado com essa mistura, porque tem tudo a ver, né? Isso aqui é maravilhoso, a gente fica na praia o dia inteiro, final de tarde, pôr do sol do Pepe, música eletrônica com samba, nota 10. E essa mistura, gostou? Eu tava falando, isso aqui é maravilhoso. A gente traz o clima das raves, quando escurece, a batida da escola de samba, tudo num evento só, no Pepe, na praia do Pepe, cartão postal do Rio de Janeiro, só mulher linda. Cabeça, acabou de dar uma palinha ali com a bateria da Imperatriz, o que vocês acham desse evento? Rapaz, confesso, fui pego de surpresa, realmente o Joãozinho foi no último show nosso, que convidou. Aí eu tava na praia, aí o amigo falou, vamos ali que tá tendo um evento do Joãozinho, falei, porra, logicamente vou prestigiar, o Joãozinho é nosso amigo. E aí a bateria da Imperatriz, nota 10, a gente acaba participando, fazendo a participação e muito bem frequentado o evento aqui no Pepe. Se você tá de bobeira em casa, não perca, brincadeira, vale a pena. Depois de muito samba e percussão, chegou a vez da Multiceletrônico, com o melhor dia de Rio de Janeiro, Roger Lira. Vai anoitecendo e o samba dá espaço à música eletrônica, comandada pelo DJ Roger Lira. E aí, Roger, o que você tá achando desse evento que mistura música eletrônica com samba? Sou suspeito pra falar, né? Como eu sou carioca, tô acostumado com a mistura do Rio de Janeiro. A gente vai até o sábado antes do carnaval, que é o dia da banda do Pepe, e aí a gente faz aquela grande comemoração, a banda sai, depois a gente tem o encerramento aqui. E você, tá aqui hoje, mais tarde, vai pra algum lugar? Hoje eu toco na Tardes Lounge, e aí tem uma agenda extensa aí até o carnaval. Pra galera que quiser saber, é só visitar meu site, myspace.com.br. Obrigada, Roger! A noite do Rio passa por aqui.